Dois mil anos se passaram E a história se repete Mais uma vez Elohim manifestado E por muitos desprezado Mais uma vez O colocaram para fora E desprezaram seu amor Não reconheceram A Jesus o redentor Mas havia uma noiva Aqui fora a esperar Por seu noivo amado Ele veio me buscar Dois mil anos se passaram E a história se repete Mais uma vez Elohim manifestado E por muitos desprezados Mais uma vez O colocaram O colocaram para fora E rejeitaram seu amor Não reconheceram Não reconheceram A Jesus o redentor Mas havia uma noiva Aqui fora a esperar Por seu noiva Por seu noivo amado Ele veio lhe buscar Como imaginar Como imaginar Um amor tão grande assim Cristo em uma nuvem Ele desceu por mim Como entender E como entender E como explicar Um amor tão grande Ele veio me buscar Sete eras se passaram E o nosso Deus desceu a terra Mais uma vez Filho do homem Abrindo a palavra Mais uma vez O colocaram para fora E rejeitaram seu amor Não reconheceram A Jesus o Redentor Mas havia uma noiva Aqui fora esperar Por seu noivo amado Ele veio me buscar Como imaginar Um amor tão grande assim Cristo em uma nuvem Ele desceu por mim Como entender Como entender E como explicar Um amor tão grande Ele veio me buscar Um amor tão grande Ele veio me buscar 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 Ah, 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 ah Como imaginar Um amor tão grande Ele veio me buscar 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 Ele vem